Ana Eduara, Emanuel, Larissa Gabriele, João... O dia chegou para que vocês possam brilhar, tá? Não vão... É fundamental aprender desde pequeno a ter orgulho da nossa pátria. Por isso, convidamos a todos para te... O que ela já sabia ler antes mesmo dos seis anos. O resistência, sim, resistência. Resistência é... Complicado, a vida nos separa, mas as memórias permanecem, nos bons momentos que passamos juntos, não são esquecidos. Gostaria de... Sentirmos e vivemos nesses sete anos. Anos que levaríamos para a vida inteira, equipe, e até perto. Porque mesmo nos momentos de maiores ilusões acadêmicas, não se temos certo. Até mesmo voltando de uma prova de amiguales cabelos. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Quando íamos perdi por férias, tivemos um colapso. Não haverá férias, não haverá remate. O fim que parecia tão distante, que demorava tanto a chegar, o fim que parecia tão lindo e memorável, cheio de clichês poéticos, na verdade apenas dó, é só de pensar na saudade que vai ficar. Deus nos recolheram e ficarão para sempre em nossas memórias. Não podemos... Esperar em buscar nossos sonhos. Resolvemos continuar indo e em frente. Que sabiam para pessoas que muitas das vezes só sabem reclamar. Por a profissão e o ensino, superaram todas as barreiras para transferir o que sabes. O que dizer de vocês, professores? Que muitas das vezes... Que também nós não esqueceremos. Mas nesses sete anos, aprendemos muito além do que imaginávamos. Vocês com certeza se irritaram... Obrigado por suportar tantas enjuanças. Como os... Uns ficarão... Uns irão para longe, outros ficarão perto, mas é a mesma coisa como se fosse... Alguns já não... Não seja que... Não é isso que eu desejo a vocês. Outros formarão família e seguirão... Não se interessem com as vezes que a vida lhes disser que não. Aplausos... Belíssima reflexão. Parabéns pelas palavras, Giovanna. Represento... Paranífagos formando... Senhor Emmanuel... ... ... ... ... Parabéns, Emmanuel. O senhor Arthur, ... ... ... ... Diretor Marcelo... ... ... ... ... ... ... Vocês podem, sim, fazer seus sonhos, tirar a realidade. Basta cada um de vocês acreditar e perceber. O prefeito Arthur Carlos da Silva. Vice-diretora Rosa, professora Rosinha, né? Rosana, né? Rosana, você pode parar por aqui, né? E se parar, alcançar o objetivo da gente, só depende de nós. Da nossa escola estadual, vários alunos aqui foram realizar a prova do solo mental. 80% estão passando as provas lá e sofrem com 30%. Se Deus quiser, quero terminar aqui, meu abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha, hoje é um momento importante, de grande importância em suas vidas. Eu quero parabenizar a escola estadual através do Marcelo. E vocês são capazes disso. Boa sorte a todos, que todos sejam felizes. E que cada um possa alcançar o seu objetivo, passou a de nós. Lembrem-se, é só o começo. O conhecimento das novas responsabilidades, que por causa do diploma, nos aguarda. E é difícil, contudo, que é preciso lutar, mas, seguir em frente, cada um levando consigo o que tem de melhor. Vai dar uma balança? Filhos, os apresentantes da escola estadual. É aquele ponto de partida da juventude, da adolescência e da juventude, para a idade adulta. Põe, que aquilo que cada um de vocês tem em suas mentes, se transforme numa realidade ícua, que seja... ...que eu te represento, inclusive, não só para a nossa escola de adulto, mas... ...que nós... ...prefeitos, e prefeitos, sentimos... ...queles que aqui podem adentrar e celebrar esse vídeo e usar, não for, as palavras... ...e eu desejo a vocês, formando felicidade, sucesso. Para vir aqui à frente, receber o canudo, né, famoso. A CIDADE NO BRASIL Aaaaaaah! Sore! Obrigado, sobronha! Obrigado! Obrigado, sobronha! Obrigada! Eu me lembro que você é uma festa de um trabalho em branco! Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.